Mas assim, eu me lembro de um episódio que aconteceu algum tempo atrás, inclusive é uma boa hora de falar disso, vamos começar a sessão, você se lembra que teve aquele episódio daquele, de um rapper que chamava Leleu, acho que era Leleu das Moças, que fez uma postagem falando mal da velha escola, ele ainda foi um pouquinho levinho, mas ele foi um dos primeiros que puxou esse bonde aí, e aí a gente, nós fomos pra cima dele, nas redes, lógico, não houve agressão, online, foi tudo online, demos uma repreendida nele, Ele ficou meio com medo, um pouco intimidado, dizendo que nós intimidamos ele, que ia sair do rap, do hip hop, enfim, eu só acho o seguinte, de tudo isso, hoje em dia eu vejo algumas postagens, andei vendo algumas postagens, dizendo em superar a velha escola, em superar Racionais MCs, em superar Taíde DJ1, em superar a sabotagem, em superar a repensagem, e eu digo, em 1987, 87, 88, 89, quem tava lá? Quem tava lá, né? Não, eu vou até um pouco além. Boa. Quem tinha uma bateria eletrônica em casa pra produzir o seu próprio álbum? Cê é louco. Quem tinha um computador, um PC, um personal, computador, dentro da sua casa pra produzir um disco? O famoso home studio, né? Quem tinha um home studio naquele tempo? Você conhece alguém? Cê é louco. O Paul foi um dos primeiros e poucos. Quem tinha dinheiro pra comprar? Não conseguia comprar nem um disco gringo. Milhares de álbuns de singles gringos, de rap, de solo e de funk, Vinicius. Vinicius. Que custavam cada um deles. Nossa. Duzentos, duzentos e cinquenta. Se fosse hoje é por aí mesmo. Tá ligado? Trezentos pontos. Trabalhando como office boy, sendo um garoto de periferia. É quente. Quem tinha dinheiro pra fazer isso nesse tempo? Daí qual é a prosperidade? É fácil falar certas coisas hoje. Deveríamos jogar em igualdade de condições. Pra se falar em superação. É que nem comparar Pelé e Messi. Pelé, quando chovia, chutava uma bola de duzentos quilos e corria com uma camisa com cinquenta quilos. É diferente. É diferente. Tecnologia, né? E o Messi? O Messi também não era assim, não? Como se... Essa comparação é... Pô, mano. Não dá, né, mano? Com todo o respeito. Irreal, né? Com todo o respeito. Eu acredito que existem vitórias e vitórias. Nós tivemos a nossa vitória, a nossa maneira. E eles estão tendo uma vitória, a maneira deles. Só que não se esqueçam que pra que essas vitórias de hoje acontecessem, alguém carpinou. Então, é alguém... Alguém com suas próprias mãos, com bolhas nas próprias mãos capinou, tirou o mato, tirou as pedras, asfaltou. Então, aí deixou lisinho. Iluminou os caras, né? E mesmo assim, os moleques, alguns moleques conseguiam fazer buraco e não soube recapiar e a gente tem que voltar de lá pra recapiar. O que que eu tô falando nisso daí, irmão? Porque é o seguinte, teve vários papos, teve a situação com o GOG, né, meu Pum, enfim, lá com o... Como é que chama? Hip-hop lá? Hungria, né? Hungria. Estão estourando situações assim em todo o Brasil. Eu converso com um parceiro lá de Floripa, o Max, ele me contou que lá em Florianópolis também tá acontecendo meio problema. Tem uns meninos aí, uns problemas. É. E eu digo de verdade, é... Eu não sou o tipo do cara. Você me conhece, W? Lógico. Sempre fui um cara tranquilo. Sou um cara de ficar caçando inimigos. Só que nós também não somos otários. Assim como o Sabotage também sou um caçador de embalos. Exato. Você lembra dessa expressão? O Negrão falava dessa expressão. É, pra quem não sabe, uma pena, a gente não conseguiu. A gente tinha uma viagem de fazer uma música chamada Caçadores de Embalos. E fazer uma parada meio que nem aquele filme da antiga. Tá ligado? Aquele... Como que é o nome daquele... Qual deles? New Jack City? Não, aquele cara que era... Que o Spielberg... Indiana Jones. Indiana Jones. Mas o rap, tá ligado? Caçadores de embalos. Caçadores de embalos. Assim, essa viagem, tá ligado? Eu e o Sabotage. E eu, como o caçador de embalos que ficou... Entendi. Não posso deixar batido, passar batido essas filhas. Ainda mais nessa situação. Exatamente. Respeita a nós. É, mano. Então, eu... Vocês vão ser felizes. O hip-hop é nosso. Somos todos a mesma escola. Mas respeita a velha guarda. Eu acredito. Eu não sei se você compactua da mesma ideia. Às vezes, até na vila lá, os caras falam, os moleques falam... Pô, mas tudo só nos 90 que era bom, pá. Não é isso. Mas a questão é a seguinte. Um exemplo que eu vou te dar. Se você perguntar hoje... Hoje nós estávamos comentando até na hora do almoço aqui com a equipe e tal. Mano, se você comentar para os moleques, me fala cinco referências, não sendo racionais e nem o sabotagem. Porque os moleques hoje tudo põe na conta do sabota, né? É, exato. Afinal do sabota que manda o cheque lá e que pá. Ah, o sabotagem. Porque sabotagem... Porra, sabotagem, sabotagem. E não para disso. Você não consegue ter três nomes diferenciados, entendeu? Aí os moleques falam... Meu, vocês estão reclamando demais. Que vem essa história da estrada, né? De carpinoa e tal. Eu tenho, graças a Deus, cinco referências. Até mais. Graças a Deus, entendeu? Agora, o problema é que... Uns velhos... Certo? Alguns velhos falam... Pô, W, mas precisa inovação no rap. A minha pergunta para você. Você acha que isso que está acontecendo é inovação no rap? Isso que está acontecendo agora, na moral. Eu não acho que está acontecendo nada novo. Eu só acho que estamos tendo uma nova geração. O que mostra que a gente trabalhou direito, a velha guarda. Porque se a gente não tivesse trabalhado direito, não iria ter uma nova geração. E eu, de verdade, eu desejo que eles sejam felizes, cara. Eu desejo que o rap, o hip-hop, cresça. De verdade. E eu te digo, eu acho até que estamos vivendo um grande momento do hip-hop no Brasil. Se tivermos a coragem... Eu não acho. Eu não acho. Você vai entender meu ponto de vista. Em termos de números, nas plataformas digitais... Ah, não. Se você olhar... Olha o que eu vou te falar. Se você voltar lá no 2Live Crew... Certo. E olhar o funk carioca como hip-hop... Tá. Nós somos um dos principais ritmos musicais do país. Em números, nas plataformas digitais. Mas, então... Mas, aí... Aí me vem uma parada. Tipo, assim... E cadê aquele... Porque não é só o rap. Eu, na minha opinião. Não é só o rap. Tipo, assim... Cadê aquele lance de resgate? O que faz o rap... Uma música diferenciada. Cadê o resgate? Cadê, tipo assim, sabe? Tipo, facção central. Vamos lá. Salve, Eduardo. Salve, Dundum. Tipo, assim... Isso aqui é uma guerra. Vamos lá. Exemplo rápido. No final do clipe, você vê que o cara roubou e tal. E tudo mais e o caralho. E tipo assim... Um foi em cana e o outro foi pro saco. Quer dizer, o moleque já... Puta, peraí. É legal. É, o rap de mensagem... Eu entendo o que você quer dizer. Eu vi uma charge. Porra. Em que tinha, assim... Agora hoje é só... Rap de mensagem. Tinha só meia dúzia. E rap, digamos... Rap modinha. A fila tava cheia. Tava cheia. É, eu entendo. Balança a raba, balança a raba. Balança a raba. É, só que eu tenho um questionamento a fazer. Vamos lá. Dentro das pedradas... Boa, boa. Temos que soltar. Eu quero fazer uma indagação a você. Vamos lá. Você acha que a nossa geração no rap, no hip hop, porque todos nós tivemos oportunidade, estouramos, aprendemos muitos... Sim, sim. De uma certa forma, todos nós fizemos muitos shows. Fazemos parte da história. Fizemos dinheiro e história. Hits. Hits, né, meu irmão. Hits que tocam até hoje, que as pessoas cantam. Mais de 30 anos, exato. Mas, nessa luta nossa pra chegar onde chegamos, será que a gente fez tudo certo? Será que a gente não esqueceu um pouco de se comunicar, de trocar ideia, de transmitir o conhecimento pra essa nova rapaziada e agora estamos cobrando deles um compromisso que talvez eles não tenham aprendido? Eu respondo pra você que é o seguinte, em duas etapas essa resposta. Primeiro, a gente lá atrás, o rap, pelo menos pra mim, quando eu entrei, eu posso falar porque, assim, de uma certa maneira diferenciada, porque eu vim do metal. Então, pronto. Então, tipo assim, o rap nunca teve a união que eu achava que teria, que tinha. Eu. Você lutou muito pra que ela aconteça. É, o bagulho não. Você entendeu? O ego matou o rap. No verbo pesado, nós falamos. O ego matou o rap em São Paulo. Em São Paulo, matou o rap. E, respondendo essa daí, de passar o bastão, eu acho que na hora de passar o bastão, o bastão caiu. Bastão caiu. Bastão caiu. E caiu porque é o seguinte. E aí, você... Mano, não. O que eu faço agora? Caiu. Mano, pega e vai pra lá. Pra onde? Pra lá, porra. Não, vai pra onde? Vai pra lá pra onde? Pra onde? Aí, o moleque pega o bastão e vem pra cá. E volta. E hoje, tudo que acontece no rap, nada mais é a maioria das coisas de 2010. Vai pra cá, pra lá, sei lá, enfim, pra onde o bastão for. Eles falam que partiram deles. E são todas coisas que nós fazíamos já nos 90. Um exemplo que eu vou te explicar. O tal do Speed Flow, que a Rúbia que me falou. Aquela música minha, esse single, W, aquele que você xingou. Ô, irmão, você tá fazendo Speed Flow. Eu nem sabia que era isso. Até aí. Tudo bem. Na verdade, não sabíamos os termos técnicos. Não, pra mim é levada. Hoje é Flow. Na nossa, é levada. Mas enfim, tudo bem. Atualizar isso aí, beleza. A nomenclatura, tudo bem. Só que agora, me vem um moleque. 2010. A música mais rápida do mundo. E o cara, isso aí o Marcão já fazendo baseado nas ruas lá. Ixi, baseado nas ruas, mano. Então o Marcão é o que ele tá fazendo. Você tá entendendo? Babulo é a sequência. Mano, que tal? Ele e o Rafa eram terríveis. Mas você tá entendendo, irmão? Professores. E aí, os moleques vêm falar que partiu deles. Então, quer dizer, o rap daqui a pouco começou de 2010. Mas muitas coisas eles falam que partiu deles. Por isso que eu não concordo. Eu vi uma TED e não me lembro nem qual o rap que foi.